Saiu, agora eu tenho que esperar o YouTube voltar de novo. Ao vivo é assim, tem jeito não. Então, gente, a primeira coisa que eu falei, voltando aqui, é sobre saber o que não se deve fazer, né? Então, muita batata, muita mandioca, muito macarrão, arroz, macarrão sem glúten, tapioca, fécula, amido de milho, canjiquinha, tudo isso, voltei, gente, Betinha, nascimento, voltei. Aqui deu uma atualização para mim no celular, aí saiu a internet. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que não fazer. Então, a primeira dica para evitar picos, lembra que hemoglobina glicada, eu tenho que ter uma glicemia mais estável. Quem faz isso? Low carb. Não tem jeito. A não ser que você coma muito pouco carboidrato, mas querendo ou não, o diabético, ele vai ter essa dificuldade de colocar a glicose para dentro da célula. Então, pouco é muito. Então, a gente vai falar mais da estratégia low carb. Então, a segunda dica que eu vou passar, se eu não posso gastar a minha fome em carboidratos densos com alto índice glicêmico e alta carga glicêmica, o que eu tenho que fazer? Apostar nos alimentos certos. Eu tenho que gastar a minha fome nos alimentos certos, que são os alimentos que deixam a minha glicemia mais estável. Então, se eu passo três, quatro meses fazendo a dieta bonitinho, menos pico, o que vai acontecer? O exame vai registrar, vai ter menos glicose presa nessa hemoglobina. Então, eu vou conseguir baixar essa glicada. E vocês acham que isso é impossível? Ontem, o pessoal da assistência técnica do meu e-book me passou uma mensagem da Jaciara Silva Barbosa. Ela, no dia 30 do 8, a hemoglobina glicada dela estava em 10%. Ela mandou até as fotos do exame. 30 do 8 do ano passado. Dia 7 do 3, a glicada dela estava em 5.5. Ela estava tomando metformina. Hoje, ela não toma mais. O único suplemento que parece que ela está tomando é o picolinato de cromo. Ela perdeu 18 quilos. Segundo ela, falta mais 9. somente com as dicas do canal. Ou seja, é uma pessoa que está de parabéns. Eu tenho que falar o nome dessas pessoas aqui. Porque, às vezes, chega as informações até mim. E, gente, é possível. Eu quero passar esperança para vocês. Mas, como tudo na vida, sabe a manguinha que a gente tem que arregaçar e colocar em prática? A gente vai ter que sair só da teoria aqui. Eu pego meu tempo e passo a teoria. Alguns vão achar que é neura. Outros vão ficar gratos. Os que ficam gratos, aqueles que têm uma visão mais positiva, deixa eu ver se vai dar certo, saem da medicação. Uma pessoa que estava com uma hemoglobina glicada de 10%, com certeza já estava diabética. Porque hemoglobina glicada de 10% é glicemia de 200 para cima, gente. Então, ela não está nem tomando metformina. É possível. É o caso dela. Então, a primeira coisa, a primeira dica é sair daquela zona de conforto que vocês vão ficar comendo na base alimentos com alta quantidade de carboidrato. Segunda dica. O que fazer para não ter pico nessa glicemia? Primeira coisa, investir em alimentos mais fibrosos. Então, primeira dica, fibra. Eles têm que ter essa característica, esses alimentos. Ao mesmo tempo que eles são ricos em fibras, eles têm que ser pobres em carboidratos. Não adianta eu pegar um alimento que é rico em carboidrato e colocar fibra nele. Com algumas exceções. Então, a gente tem que ter menos carboidrato, baixo carboidrato. Por isso que o nome chama low, baixo carboidrato. E alto em fibras, tá? Não adianta eu comer um caminhão de açúcar e colocar chia, achando que vai resolver. Não. É como se eu tivesse uma cordinha tentando puxar um caminhão que está arrastando tudo na ladeira abaixo, tá bom? Então, primeira coisa, menos carbo, mais fibra, mais proteína. Vi alguém comentando aí que está fazendo musculação para aumentar a massa muscular. Extremamente importante, tá? Então, proteína e gorduras naturais dos alimentos. Não é aquela gordura, óleo de soja, fritando tudo, bacon industrializado. Não é isso, não é ovo frito demais. Não é isso. É a gordura natural que o alimento tem. Deus é perfeito na sua criação. Ele não fez o coco à toa. Ele não fez o abacate à toa. Ele não fez a linhaça à toa com a gordura. Então, o que acontece? O alimento ideal para o diabético é aquele que tem essas características. Pobre em carboidrato, rico em fibras e uma alimentação mais proteica, 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, se você pesa 60 quilos, multiplica por 2. 120 gramas, mais ou menos, de proteína. Não de alimento, de proteína. proteína ao longo do dia. Não é fácil de conseguir, não. Não é fácil de atingir a meta proteica. A tendência da gente é ir no carboidrato. É um biscoitinho aqui, é uma bananinha no intervalo, é um arrozinho no almoço, é um pãozinho de queijo no intervalo da tarde e uma sopinha à noite que tem batatinha e macarrão. Tá, gente? Então, é muito fácil da gente comer carboidrato. É bem mais difícil da gente comer proteína na quantidade suficiente. Por isso que você fica com fome. Eu respondi isso de um vídeo. Então, as pessoas que queixam fome na dieta do diabetes, você tá comendo pouca proteína. Tá comendo pouca gordura natural. Não estão mandando vocês fritarem nada. Vocês vão pegar lá o bife, que já tem a própria gordura. Não precisa ser a carne mais gorda do mundo. Ele vai ter gordura ali. Mesmo que seja um peito de frango. Pinga a aguinha. Se você precisa de mais calorias, põe um fio bom de azeite. Grelha. Tá? Então, assim, usar a gordura natural. Pega o abacate e olha como que a natureza, ela é sábia. Todo alimento que naturalmente, naturalmente, ele é rico em gordura, ele é pobre em carboidrato. Olha o abacate. Rico em gordura, pobre em carboidrato. Olha as castanhas. Ricas em gorduras, pobre em carboidrato. Olha o amendoim. Rico em gordura, pobre em carboidrato. Vamos pegar lá... Coco. Rico em gordura, pobre em carboidrato. Então, se você quer saber se um alimento é mais calórico, ele é rico em gordura. Tá? Outra coisa. Alimentos que são naturalmente ricos em carboidratos. Eles já são pobres em gordura. Pega a manga, que é um alimento que tem mais carboidrato. Rico em carboidrato, pobre em gordura. Pega a banana. Rico em carboidrato, pobre em gordura. Então, o diabético, se ele entende esses conceitos... Opa! Para mim, o melhor é o alimento rico em gordura natural. Porque, se ele é de forma natural, ele vai ser pobre em carboidrato. Então, é isso que vocês têm que entender. Um lanchinho, coco no lugar de biscoito, fica quadradinho. São dicas. Tá? Fazer receitas ajudam vocês a migrarem. Então, por que não testar um pão? Se eu não gosto de linhaça, farinha de amêndoas, você não vai ter que comer o pão inteiro mesmo. Se você não estivesse diabético, comendo pão de sal, você não comeria um pão? Comeria um pão. Então, você vai comer duas fatias, né? Como se fosse o pão integral do seu pão low carb. Então, não é porque low carb que vocês têm que comer o dobro. Até porque a receita low carb, ela sacia mais, porque, geralmente, ela é rica em gordura e pobre em carboidrato. Então, os pacientes magros aí, que falam assim, ah, mas low carb emagrece. Low carb emagrece quando você tem o controle calórico da dieta. Porque tem muita gente que engorda com low carb, porque acha que é low carb e eu posso comer à vontade. Cuidem, porque alimentos low carb são ricos em gordura e pobre em carboidrato. E a gordura é o macronutriente mais calórico. Tá? Mas que menos mexe com a insulina, que menos impacta na glicemia. Então, gente, são conceitos que se somam para vocês manterem uma hemoglobina glicada. Vocês têm que conhecer esse caminho, porque senão qualquer caminho serve. Eu não estou falando o que vocês não podem, o que vocês não devem ter como base. E o que vocês devem ter como base é a segunda dica. Vegetais fibrosos de baixo amido. É chuchu, é abobrinha, é repolho, é quiabo, que pode ser refogado, pode ser assado, pode ser num suco, como eu tenho aqui, delicioso, ninguém dá nada por ele. Mas é um suco que baixa a glicemia, baixa colesterol, baixa triglicerídeo, super fibroso. Então, quiabo, abobrinha, giló, que eu amo, é, gente, tudo que for, brócolis, repolho, vocês podem caprichar, porque eles são pobres em carboidratos e riquíssimos em fibra. Então, aí sim a fibra acaba, porque eles são pobres em carboidratos, acaba atrapalhando ainda mais essa absorção do carboidrato. Então, esses alimentos têm que estar na base. Maria Amélia, eu vou morrer de fome? Ninguém dá bola para a proteína e ninguém dá bola para a gordura, porque existe uma gordurofobia, né, que foi colocada para nós nos anos 80. Sim, olha, os vegetais que tacaram na gente, eu não oriento. Margarina, eu não oriento. Ah, mas a margarina tem um processo de interesterificação que deixa ela mais saudável do que a manteiga. Mais uma vez, estão querendo te enganar. Duvide de todo o alimento que artificialmente a indústria está querendo te convencer que ele é melhor do que o natural. Não estou falando aqui que tem que colocar manteiga em grande quantidade em tudo, mas se for passar manteiga ou margarina, com certeza manteiga com moderação. Não resta dúvida. Ou um azeite no pão, grelha ali, pãozinho low carb. Passa um alho naquele pão, põe na misteira com azeite, põe um tomate, um orégano, já virou o quê? Uma receita deliciosa. Você pode colocar um ovo cozido por cima. Para que tem que ser frito? Pode ser um ovo poché, pode ser o ovo cozido em rodelinhas, pode ser amassadinho que vira uma pastinha por cima de um pão low carb. Ah, Maria Amélia, mas dá muito trabalho. Faça um pão maior, se você não come todo dia, ou se você guarda na geladeira já fatiado, ou congela ele, com dez minutinhos antes, você põe na misteira e ele descongela, você já pode fazer. Então, aí vocês precisam também de perder a resistência para o novo. Então, o que eu vou comer na prática? Para baixar minha hemoglobina glicada. Então, vamos lá. Se eu tenho que ter menos carboidrato, mais fibra, eu tenho que ter mais proteína e mais gordura natural, vamos fazer um cardápio aqui de improviso. Café da manhã, um café sem açúcar nenhum, café amargo, trabalha as papilas gustativas para menos açúcar, menos adoçante. Tá, não consigo. Esteve é 100%. Esteve é 100% é ainda o adoçante que menos, que não tem ainda estudos falando, mas saiu uma reportagem na Veja falando que Esteve estava no meio e que ninguém deve usar adoçante. Aquilo ali é um estudo observacional, tá? Não é um estudo... Aquilo é tipo de estudo que, para mim, é mais um desserviço. Por quê? Porque eles pegam ali uma pessoa... Vocês vão lembrar o que vocês comeram ontem? Eu não lembro exatamente o que eu comi anteontem. Aí eles pegam as pessoas e fazem questionamentos ali. Só que aquelas pessoas, às vezes, já estão obesas, aquelas pessoas já têm diabetes. Aí eles correlacionam que aquele adoçante causa... Não tem relação causa, de causalidade, tá? Do adoçante com... Estou mandando vocês usarem adoçante aqui para lá, não. Mas a gente já sabe, e é na prática, que menos carboidratos faz uma diferença gigantesca para quem tem aí a tendência ao diabetes, né? E aí vem junto o que gera diabetes, obesidade, hipertensão arterial, né? Tudo isso está ligado. Circunferência abdominal aumentada. Então, são pessoas que vão lá e respondem um inquieto. São sedentárias, às vezes estão ali inflamadas, já estão com uma resistência à insulina que nem sabem. Aí fala assim, usa adoçante. Aí eles colocam que o adoçante é o casador daquilo tudo. E não é, gente. É um estilo de vida. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de estudo, de tipo de reportagem que a gente está lendo. Senão, às vezes, a gente começa agora a usar açúcar, precisando de baixar isso na dieta, porque a reportagem X falou que adoçante causa... Agora, não estou falando aqui de adoçantes artificiais, tá? Ciclamato, sacarina, acessofame de potássio, nada disso. Eu sou fã dessa estévia 100%. Xilitol e eritritol. A reportagem liberou. Só que tem muita gente que tem desconforto intestinal com o xilitol gases. Então, para essas pessoas também não seria interessante. Então, a individualização é importante. E aí vem café menos açúcar. Então, você já consegue tomar o café amargo? Você está trabalhando as suas papilas para menos adoçante, para menos açúcar. Você mesmo vai querer menos coisas doces, porque o seu paladar, você está trabalhando ele para outros sabores. A gente só trabalha as papilas para o doce e para o sal. O amargo e o azedo, a gente deixa para lá. Nó, limonadas, sem adoçante, sem açúcar, não desce. Porque está precisando moldar o paladar para o azedo, para o sabor natural dos alimentos. E isso é forçar um pouco. Só que para forçar um pouco, a gente tem que querer. A gente tem que estar ali com o objetivo no final das contas. Com um mês, você insistindo, você já toma um café amargo. E como que eu consigo isso? Vai diminuindo o adoçante, vai desmamando. Daqui a pouco, você já consegue usar sem nada. E aí você economiza. Um vidrinho do adoçante, gente, vai dar. Eu faço receita que dura quase um ano na minha casa. Quase um ano. E olha que aqui em casa até meu menino usa ele. Aqui em casa não tem açúcar. Mas aqui em casa também não vai ter suco. Não vai ter essas coisas. Quanto menos, gente, melhor. Então vamos lá. Fez ali um pãozinho low carb. Ah, Maria Amélia, onde que eu acho receita? Tem mais de 600 vídeos aqui no canal. Eu posso afirmar que metade deles são receita. Mais que a metade eu posto é de receita. Então, tem bolo. Tem bolo de micro-ondas para quem gosta. Tem bolo de frigideira. Tem pão. Vocês me pedem pão com farinha de maracujá e alface. Vocês me pedem com amêndoa e alface. Tem cookie. Tem pudim de chia, se eu não gosto de pão. Tem mil opções para vocês. De graça. Então, café da manhã pode ser um bolinho low carb na frigideira. Pode ser um bolinho minuto no micro-ondas. Pode ser... Eu fiz um bolo inteiro e guardei na geladeira. Porque eu quero ter trabalho nenhuma semana inteira. Pode ser um pãozinho de micro-ondas. Pode ser um pãozinho único. Que você põe na airfryer. Tem gosto para tudo. Aí você... Ah, mas só vou fazer um. Multiplica a receita. Faça mais. Coloca na geladeira. Cada um vai adaptar de uma forma. Tá? Beleza. Eu não quero pão de manhã low carb. Eu poderia fazer uma panqueca? Poderia. Ah, eu poderia fazer um pudim de chia? Poderia. Eu poderia fazer um suco verde? Poderia. Aqui no canal tem um vídeo sobre café da manhã para diabéticos. Qualquer opção daquela ali. E você pode mesclar uma opção com a outra. Eu quero suco verde para iniciar o dia. E café com bolinho low carb. Eu quero suco verde, café ou chá com ovos mexidos. Ah, eu quero uma panqueca com vegetal. Tem muita gente que gosta. Eu já não consigo comer vegetal de manhã. Mas tem várias pessoas que comentam aqui que conseguem. Que gostam. Então, cada um é uma história. Precisa de intervalo? Não. Começa água nos intervalos. Quanto mais você... Só colocar as refeições principais. Você já está conseguindo fazer um jejum entre as refeições. A insulina, a glicemia fica super baixa. A sua glicada vai cair. Se você passar um pouquinho mais tempo prolongando entre uma refeição e outra. Começa a observar se você tem fome real ou se a sua fome é emocional. Essas pessoas que falam que sentem fome. Não estou falando porque o diabetes dá fome. Mas aquelas pessoas que sentem muita fome é porque ainda estão no ciclo do carboidrato. Na hora que começarem a colocar mais gordura, começam a perder o medo de azeite. Começam a perder o medo do coco, do abacate. Começam a colocar mais volume de fibras. Porque o estômago é um músculo. E ele tem um tamanho. Às vezes você começa com o estômago desse tamanho. Só que você estava acostumado a comer esse volume só de carboidrato. Pico na glicose, pico em insulina. Insulina age, queda. Naquele momento do pico, a glicada sobe. Vai registrar. E aí ficam altos e baixos. A pessoa fica assim... Come, fome. Come, fome. Três em três horas, tem que comer carboidrato. Então, na hora que você coloca nutrientes, comida de verdade tem mais nutrição. Você nutre o seu corpo, as suas células de verdade. Você coloca ali proteína, que tem um tempo de digestão de quatro horas. Coloca uma fonte de gordura, que tem um tempo de digestão de cinco horas. Quando você come gordura e proteína, você libera um hormônio no intestino, colicestocinina. Essa colicestocinina, o que ela faz? Ela demora... Ela manda uma mensagem para retardar o esvaziamento do estômago. Então, você fica com o alimento ali mais tempo. Então, comer proteína e comer mais gordura e adicionar fibra. Vocês já viram quando a gente vai num restaurante que a gente coloca muita salada, que a gente fica mastigando ali? A gente mastiga o dobro do que um pratão de macarrão. Faz a experiência de comer um prato de macarrão. É rapidinho, com três horas você está com fome. Ah, eu tomo café da tarde. Ok, repete o café da manhã, um bolinho low carb, ou come coco, ou faz uma vitamina de abacate, ou um suco verde, que eu tenho aqui, suco de limão, couve e abacate. Deliciosa, é uma limonada cremosa, sustenta. Nota, ainda estou com fome, põe uma colher de chia. Fibra, faz um pudim de chia. Cada pessoa vai adaptar de uma forma, mas vocês precisam saber o que é ideal para a glicemia ficar estável. Se você não tem pico, a glicada cai, igual caiu aí da jaciara. Vai cair. Você vai precisar de menos medicação. Você vai precisar de menos insulina, seja você diabético tipo 1 ou tipo 2. Não tem erro, tá? Então, essa é a questão. Quais são as gorduras mais anti-inflamatórias? Azeite de olívia extra virgem, a gordura das castanhas. Lembrando que castanha, para algumas pessoas, inflama. Depende também da quantidade. Chia, linhaça, dá para fazer leite, dá para fazer receita, dá para fazer pão. Igual as pessoas falam, ah, mas o pão de linhaça. Nunca como pão de linhaça ou de chia ou de piscilho assim que ele sai do forno. Porque a linhaça não forma um gel, o piscilho não forma um gel. Quando vocês assam o pão e ele ainda está quente, tem aquele vapor ali dentro, está uma gosma. A sensação é que ele não assou. Então, tente observar bem nos vídeos os detalhes que eu passo, tá? Então, pão de linhaça, chia e piscilho, de preferência depois que estiver bem frio ou um dia depois. Ele vai estar na consistência bem mais parecida do que, bem mais parecida que o pão tradicional, tá? Claro, claro que não é igual pão francês, né, gente? Isso aí não tem jeito. Outra dica que eu dou, eu não gosto muito desses sabores, recheia. Coloca alface, tomate, coloca uma carne, um atum, coloca lá um bife. Faz tipo um sanduíche natural que muda totalmente, tá? Então, vocês podem criar também, sejam criativos, deem solução. Solução, assim, tem mil, só que às vezes o foco está no problema. Aí, não tem jeito. A gente tem que fugir da gente mesmo assim, tá? Ou de pessoas assim, porque não dá, gente. Você arruma A, a pessoa fala B. Você arruma C, o problema está em D. Você arruma E, o problema está em F. É muito difícil. Muito difícil, porque você pode dar o mundo, mas a pessoa não está aberta. E aí, aí é individual. Por isso que tem pessoas que têm sucesso e tem pessoas que não têm, porque o mundo está muito restrito ali. Eu só quero é isso e pronto. Eu não aceito o novo. Tá bom, gente? Então, o que eu falo aqui é de coração para vocês, porque o que eu mais quero é ver vocês todos, que eu sei que eu tenho muito depoimento aqui. tem da Roseli Aparecida do Santos também, não sei se ela está na live. Acabei de ver, acabei de comentar lá que eu deixei o link da live na comunidade, uma fotinho. Ela escreveu, né, que ela estava muito feliz ontem que a glicada dela, acho que caiu de seis e pouco. Olha lá, estou muito feliz quando conheci seu canal e entendi exatamente como me alimentar com inteligência e com as suas dicas. Quando eu já tinha 45 dias me alimentando certo, está vendo que a glicada ela precisa de um tempo, tá, gente? Porque ela é a média. Quando eu já tinha 45 dias me alimentando certo, não aguentei e fiz o exame da glicemia glicada. Estava 6,3, hoje está em 5,5. Parabéns, Roseli Aparecida Santos. Não sei se você está aí, mas eu li seu comentário. Então, gente, é possível, tá? Ah, então, assim, tem que pegar o conhecimento. Senão, qualquer caminho serve, eu vou na tapioca, aí eu vou depois lá, só um cuscuz, aí eu somo com uma bananinha e aveia, aí eu como só duas de arroz e o dia inteiro está dando pico. Por quê? Esses alimentos, como eles têm alta carga, pouco sobe. Lembrando que a pessoa já tem uma dificuldade. É diferente de quem metaboliza carboidrato normal, gente. Pensa assim, diabetes é uma dificuldade, é uma intolerância ao carboidrato. Gravem isso. Se o diabetes é uma intolerância ao carboidrato, como é que eu vou pegar uma dieta e comer pão integral, que vocês viram o vídeo, e comer de 3 em 3 horas bolachinha fit? Porque a bolacha, até a bolacha, destinada para o diabético, o que acontece nessas bolachas? Vou falar uma marca aqui, Low Sucar. Vocês vão lá no supermercado e buscam lá na gôndola de partes de diet, de alimentos para diabéticos. O que acontece nessas bolachinhas? Elas são sem açúcar, só que elas têm farinha de trigo ou elas têm farinha de arroz. O trigo tem a mesma capacidade de subir a glicemia quanto o açúcar, gente. Então não olha só se a receita é sem açúcar, não. Vocês têm que olhar se ela é baixa em carboidrato, tá bom? E aí vocês vão comparar. Se um pão tem 28 gramas, tá? Um pão tem 30 gramas. Se em 30 gramas de um pãozinho francês, ele tem 28 gramas de carboidrato, grava esse número. Um pão do canal, de linhaça, ele tem 2 gramas, quando não tem zero. 3 gramas. E aí quando eu recebo, vocês não, exceção da exceção, quando eu recebo um comentário de mil que fala que eu tenho neura, na verdade, o que eu quero mostrar? Eu até deixei, não nessa, na outra live, porque a primeira caiu, né? Mas eu vou deixar aqui também. Eu deixei o link do pão de aveia e deixei o link do pão de batata doce minuto de micro-ondas. Porque eu uso 50 gramas, que é um pedacinho assim de batata doce. Não uso nenhuma outra farinha. Uso cacau 100%, uso a proteína do ovo. Esse pão de batata doce, ele chega a ter 9 gramas de carboidrato, porque eu controlei no volume. Como a batata doce é um alimento com alta carga de carboidrato, alta quantidade, o que eu fiz? Eu diminuí no volume. Então, assim, é possível, desde que a pessoa controle o restante do carboidrato do dia. Se ela come pão integral de manhã, arroz na hora do almoço, tapioca à tarde, banana à noite, infelizmente, vai passar das 130 gramas em média que o paciente diabético numa low carb mais flexível pode comer. Sem ter alteração grande na glicemia, tá, gente? Beleza. Dica 3, porque eu já estou estendendo muito. E emagrecimento, caso seja necessário. O que acontece com o ganho de peso? Grande parte das pessoas que têm diabetes tipo 2 têm as suas exceções. Os magrinhos, né, que têm problema já lá no metabolismo mesmo. Não foi o peso que gerou esse tipo de diabetes. Ele é muito mais, vamos dizer assim, genético. Talvez a pessoa tenha mesmo um problema ali no receptor da célula, tá? E mesmo assim, ela precisa de menos carboidrato. E aí a estratégia, tem vídeos falando aqui, aumentar calorias vindas de gorduras boas, anti-inflamatórias, e aumentar proteína. E colocar o carboidrato ali no máximo, 130 gramas, pra também não ter problema ali. E musculação, peso também de músculo, massa magra. Porque essa pessoa, ela metabolicamente, ela é metabolicamente, vamos dizer, ela não aproveita bem o carboidrato mesmo sendo magra, tá? É uma dificuldade mesmo que a pessoa tem. Já o mais cheinho, obesidade, sobrepeso, circunferência abdominal aumentada, é fator de risco para diabetes do tipo 2. Então, quando a pessoa emagrece, ela desinflama. E o desinflame melhora essa abertura, essa capacidade da célula se ligar na insulina, né? A insulina liga no receptor e aí a glicose consegue entrar mais facilmente. Você diminui a sua resistência periférica da célula, a ação da insulina. A insulina consegue fazer o papel dela porque você desinflamou. Por isso que eu sou muito fã da low carb anti-inflamatória. Então, se você está acima do peso, se você perder 5% do seu peso, sua glicemia já vai cair. Sua glicada já vai cair. Tá? Então, o que que acontece? O emagrecimento ajuda muito. Como emagrecer? Primeiro, mental. Depois a gente pode fazer uma live sobre isso. Porque às vezes eu sei tudo que tem que ser feito, mas eu estou muito ansioso. Sou muito preocupado com a minha doença. Ou eu me preocupo muito com o futuro. Ou eu foco muito no passado. Eu sou uma pessoa que tem culpa. Eu não me perdoo pelas coisas que eu erro. E aí, às vezes, eu fico com compulsão alimentar. Tá? Então, por isso que eu falo de nutrição como um todo. Por isso que eu vou falar aqui de atividade física, gastar mais energia. Seja você um diabético magro ou seja você um diabético que está acima do peso. Tá? O diabético magro para construir massa muscular. Tá bom? Então, a terceira dica eu vou falar de emagrecimento para quem precisa. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre contagem de carboidrato versus contagem de calorias. Foi aquilo que eu falei no início da live. Tem muita gente que faz low carb e engorda. Porque acha que pode comer o pão inteiro só porque ele é low carb. Só que receitas low carb geralmente são ricas em calorias. Porque elas são ricas em gorduras e pobres em carboidratos. Então, cuida do volume. Mas lembra, se eu teria que fazer uma dieta que eu comeria um pão de manhã uma fatia de bolo de manhã eu vou ter que comer o bolo inteiro só porque ele é low carb? Não. Agora, o paciente magrinho que tem glicose alta ele já pode carregar mais nas calorias e no volume. Por quê? Para ele conseguir uma quantidade de carboidratos em uma receita low carb similar a um pão tradicional ele teria que comer nem se ele tem receitas que o bolo inteiro tem assim cinco gramas de carboidrato o bolo inteiro então a pessoa magra ela pode se beneficiar mais do volume tá? Então a questão aí é as calorias e a questão é atividade física tipo de exercício tudo isso influencia tá bom? Mesmo o paciente mais cheinho ganhar massa muscular é extremamente importante que é a quarta dica que eu vou passar pra baixar essa hemoglobina glicada gente atividade física se vocês valorizassem se nós eu me incluo se a gente valorizasse o quanto atividade física ela é benéfica o quanto a gente sairia de medicações seja psiquiátricas seja pra sono seja pra estresse seja pra emagrecimento pra glicemia pra colesterol pra trigliceride pra gordura no fígado pra quem tem síndrome do ovário policístico pra quem tem endometriose pra tudo exercício é vida movimento gera vida então o que que acontece pra energia o exercício ele tira uma energia mas ele te dá outra então gente exercício eu vou falar de duas vias metabólicas a primeira via é aquela que a gente come o carboidrato aí o corpo comer o carboidrato a glicemia sobe o corpo libera a insulina a insulina é um hormônio que age em cima dessa glicose coloca essa glicose pra dentro da célula como? a glicose chega aqui a insulina vem a insulina se liga ao receptor que tá dentro da célula que chama glute 4 que é uma proteína esse glute ele tem um segundo nome ele é um transportador de glicose então esse transportador ele sai lá de dentro e capta a glicose isso pra quem é normal pra quem não tem resistência insulínica pra quem não tem diabetes só que existe uma segunda via que ela é através do cálcio lá dentro das células de gordura e células musculares a gente tem cálcio e esse cálcio quando a gente faz exercício seja qualquer exercício mas eu vou falar que é exercício de força você mexe com o músculo mas poderia ser qualquer exercício tá? quando a gente mexe esse músculo o que que acontece a gente não precisa da insulina o exercício ele ativa o cálcio que tá lá dentro da célula e esse cálcio intracelular ele que ativa o glute 4 que é esse transportador de glicose aí esse glute 4 por conta da atividade física que estimula esse cálcio vai pra pontinha da célula e aí a célula ó capta a glicose mas não vai precisar da insulina olha que maravilha meu Deus ninguém tá querendo fazer exercício ninguém não grande parte das pessoas tão deixando esse medicamento pra lá de graça pode ser uma caminhada de graça pode ser uma corda ah meu joelho então vão fazer ah deixei tá? deixei um aplicativo gratuito que você usa o peso do próprio corpo vocês podem baixar no celular posso pegar vídeo motivacional no YouTube vive falando disso arrume solução mas mexam caminhada gente ah não eu vou fazer musculação porque não existe igual não existe igual vou falar a verdade tanto pra você aumentar a sua massa muscular quanto mais músculo mais o mais esse músculo precisa de glicose mais você vai ativar os canais de cálcio mais esse cálcio vai ativar o glute 4 que é uma proteína transportadora de glicose sem precisar da insulina e isso fica ativo mais mais horas não é só no momento do exercício tá bom gente então criem a consciência que eu sei que é ninguém gosta de exercício tem dia que tá frio mas vai lá e faz cumpre sua missão seu remedinho você não tem que tomar metformina você não vai ter que tomar insulina também não é ruim então vai lá faz o exercício faz uma caminhadinha vai compra um fone gente o fone ajuda demais música é bom demais põe a música a melhor música pra você trabalhe as outras partes da sua vida nesse momento você está se conectando com você mesmo tá isso traz energia isso traz é coisa boa pra sua vida as células também precisam de energia boa tá bom não é só ficar focado no remédio só na dieta não comecem a enxergar mais colorido aí tá tem muita coisa que vocês podem aprender a gostar às vezes um professor animado às vezes uma professora animada na hidroginástica às vezes uma hidroterapia se eu não posso ah Maria Amélia eu estou na cadeira de roda às vezes uma fisioterapia tá tudo é possível tudo é possível claro que eu só enxergo só não eu eu sou positiva gente tem gente que fala que a positividade tóxica às vezes eu tenho que escutar também tá mas eu gosto eu gosto quando eu for receber minha placa de 100 mil que ela está chegando eu quero falar sobre isso o quanto eu valorizo o quanto eu valorizo o positivo e o negativo todos os comentários negativos aqui podem ter certeza que me ajudam tanto porque eu sei transformar eles eu sei enxergar quando eu tenho que dar uma melhorada e também quando eu tenho quando eu tenho que deletar mas aquele delete é como se fosse uma é um estímulo pra você ir pra frente sabe então quando a gente só tem positivo 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 é muito complicado pessoal me liga eu saio da internet então eu vou falar disso na próxima live que eu vou abrir minha placa com vocês então a atividade física pelo amor de Deus é remédio é remédio pra depressão é remédio pra você querer não tem como você aumentar a massa muscular só com dieta o que eu mais tenho aqui Maria Amélia como é muito massa muscular te falo massa muscular você precisa trabalhar o músculo sabe as pessoas que ficam na cadeira de roda vocês veem que em pouco tempo atrofia que não está utilizando tá então pra gente ganhar massa a gente primeira coisa tem que ter estímulo então tem que romper as fibras musculares tem que pegar peso pra gente fadigar a gente meio que desestruturar as fibras musculares e no repouso elas se reconstroem ali existe uma inflamação uma inflamação boa e ali elas vão tendo que ter mais fibras musculares porque o corpo pensa assim opa vai usar eu preciso reforçar então não tem como ganhar sua massa muscular através de dieta o máximo que a gente ganha através da dieta é gordura corporal quando a gente come excesso gasta pouco tá então a gente precisa ter estímulo exercício de força é o melhor pra ganhar massa muscular agora quando você faz muito exercício de força e não come com a qualidade proteínas calorias suficientes faz dietas muito restritas aí a pessoa pode acabar perdendo massa muscular mas é exercício que faz ganhar tá e ganhando massa glicemia cai glicemia caindo glicada cai tá bom então chegamos no objetivo e a quinta e última dica é que se hemoglobina glicada ela é a média glicêmica dos últimos 3 4 meses com você alimentado não adianta você pensar ah melhorei minha glicada agora tá saudável posso comer lembra que os seus genes se por algum motivo a sua glicemia está alterando se por algum motivo a sua glicada está alterando você tem aí uma predisposição que você está estimulando esses genes a se comportarem dessa forma os genes a gente nasce com eles eles não vão mudar o que muda é o estímulo que a gente dá para esses genes através do nosso estilo de vida então não adianta a pessoa falar assim Maria Amélia eu tenho ovário policístico e tenho obesidade e tenho resistência insulínica se eu fizer a dieta e emagrecer eu resolvo resolve você vai melhorar seus exames seus marcadores porque aquilo que eu falei emagrecimento você melhora a captação da célula né melhora a sensibilidade da célula da insulina mas você está curado eu posso comer de tudo e voltar meus hábitos antigos não hemoglobina glicada normal é para quem tem estilo de vida equilibrado e estilo de vida equilibrado para quem tem genética para quem tem ali uma facilidade ou para subir a glicemia ou uma dificuldade de controlar a glicemia é menos carboidrato mais fibras proteínas e gorduras naturais tá menos industrializados menos biscoitinho fit menos macarrão menos arroz menos receitas a base que estão na padaria tá é menos industrializado é voltar um pouco as origens e pensar o que que antigamente as pessoas comiam antigamente comiam muito arroz muito macarrão na roça mas eles trabalhavam braçal gente era debaixo de sol capinando então é diferente tudo mudou nós estamos mais sedentários e mais industrializados e mais estressados muitas pessoas não dormem e aí noite de sono mal dormida estresse aumenta resistência insulínica hormônios contra reguladores da insulina tá porque o corpo tá achando ali que tem um leão em cima de você o tempo todo então ele tem que ter energia tá então o que que acontece é glicada resumindo pra ela ficar baixa a gente tem que ter mais fibras menos carboidratos mais atividade física vocês escolhem é quem precisa emagrecer emagrecimento pode ser 5% do seu da perda de peso do seu peso tá já ajuda e saber o que não se deve talvez o mais importante é ter o conhecimento para o que não se deve fazer na base porque o que mais tem são as pessoas que estão enganadas tá porque uma coisa é menos carboidrato menos carboidrato outra coisa é o alimento ser saudável então o alimento pode ser saudável e rico em carboidrato porque tem pessoas que podem comer mais carboidrato tá então por isso que eu falo da individualização é saber o que é pra mim se eu tenho intolerância à lactose eu vou ficar comendo lactose se eu tenho intolerância ao glúten eu vou ficar comendo glúten se eu tenho alergia a poeira eu vou ficar respirando poeira ali no tapete cheio de pelo não eu vou colocar um tapete ou um sofá que não tenha que não seja de pano então se eu tenho intolerância ao carboidrato quem tem intolerância ao carboidrato quem tem resistência insulínica quem tem já foi diagnosticado com pré-diabetes quem tem diabetes é intolerante ao carboidrato não só essas pessoas tá porque a resistência insulínica ela é geradora de vários problemas então pessoas que às vezes nem diagnosticaram resistência insulínica estão com dor excessiva no corpo estão com gordura abdominal aumentada estão com ácido úrico aumentado estão com pressão alta todo mundo acha que pressão alta é resultado de dieta de muito sódio sinto informar pressão alta é resistência insulínica que às vezes nem foi diagnosticada a pessoa já está com gordura abdominal tá a insulina mais alta fora de valores ideais ela muda a conformação dos vasos e aí esse vaso fica com menos elasticidade o sangue começa a passar com maior pressão então quem tem pressão alta sinta informável lá faz um exame de insulina tá com insulina acima de 10 11 12 13 mas tá dentro da referência aí o que a pessoa faz? remédio pra pressão ao invés de cuidar da base do que tem que ser feito não por isso que o conhecimento porque às vezes eu não faço porque eu não tenho conhecimento e às vezes eu tenho conhecimento ah mas é neura aí eu porque eu não quero eu não tô aberta então gente o que eu quero mostrar pra vocês se vocês não sabem o caminho qualquer caminho serve arroz batata mandioca batata doce inhame cará tapioca fubá amido de milho polvilho pão de queijo não tem é glúten mas muito quem tem resistência insulínica quem tem gordura no fígado quem tem esteatose gordura no fígado esteatose hepática quem tem síndrome de ovário policístico quem tem fibromialgia verifica insulina vai lá ver se você tem resistência insulina tá bom gente então é isso que pena que a live ficou dividida tá então quem chegou até aqui a live ficou dividida eu vou depois é colocar tudo que eu coloquei no descritivo da outros vídeos que eu falei aqui tá é deixa eu ver a vanda oliveira glória glória a Deus tinha que perder tava com 77 hoje estou com 60 quilos fiz low carb tenho certeza que a glicemia caiu lembra se está acima do peso 5% do peso que você perder você já vai melhorar seus exames de glicada de vamos ver pode comer munguzá gente eu nem sei o que é munguzá não é da minha região com coco sem açúcar ó coco beleza sem açúcar beleza munguzá vou ficar devendo nunca ouvi falar o Brasil é maravilhoso né gigantesco cada lugar com seus hábitos eu vou olhar na internet ver o que que é munguzá ver o teor de carboidrato porque realmente me faltou conhecimento agora gente bom dia abençoada nunca vi você falar de iogurte natural tenho diabetes posso olha só gente iogurte natural o iogurte eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu ensino o iogurte a partir de um litro de leite né esses leites pode ser de sacolinha e você pega compra um iogurte natural sem sabor sem açúcar eu gosto muito da marca Itambé que é um ingrediente só que é dois ingredientes leite e fermento lácteo e aí você morne esse leite um litro de leite e tem que mornar não pode ser muito quente nem frio demais porque a bactéria né os micro-organismos ali eles se desenvolvem em uma temperatura morna então você tem que colocar o dedinho e você tem que conseguir ficar com o dedo ali sem queimar joga aquele iogurte tem que deixar num lugar quentinho se o lugar tiver frio enrola num cobertorzinho numa mantinha deixa dentro de um forninho desligado micro-ondas tudo vai virar iogurte que quebra tem vídeo aqui no meu canal o iogurte ele tem uma melhor digestibilidade por conta do processo de fermentação do que o leite então ele tem menos lactose a lactose é o açúcar do leite então quando a gente pega o leite ele tem ali a lactose que é o seu açúcar então uma média um copo de leite tem ali entre 9 e 15 gramas de carboidrato é quase um pão tá um pão tem 28 gramas um copo de leite tem 15 gramas 9 depende aí o iogurte vai ter um pouco menos por quê? quando a gente coloca ali os micro-organismos para fermentar esse leite virar iogurte o micro-organismo ele come esse açúcar ele usa parte desse açúcar do leite que é a lactose e joga ali o seu subproduto que é a acidez por isso que vira iogurte que é o processo de fermentação então o iogurte ele vai ter um pouco menos de carboidrato de menos lactose então a digestibilidade dele é melhor agora para quem tem problema com as proteínas do leite tá aí eu não indicaria iogurte natural porque tem muitas pessoas que usam leite e derivados e ficam mal aí não sabe por que que o intestino está prendendo muito não sabe por que que as fezes estão mais ácidas não sabem por que que estão com dores crônicas então eu tenho várias pessoas que relatam tirei leite e derivados minha vida mudou a minha rinite melhorou minha sinusite melhorou então se a pessoa não tem maiores problemas um copo de iogurte por dia natural sem açúcar vai poder usar porque a digestibilidade dele acaba sendo melhor do que a do leite tem ali lactobacilos micro-organismos que vão ajudar ali na microbiota intestinal agora para quem não pode com leite aí eu já não orientaria tá certo mas o diabético pode usar com moderação por isso que eu falo de conhecimento se a pessoa sabe que aqui em um copo de iogurte tem entre 9 e 15 gramas de carboidrato se eu colocar mais uma banana e colocar granola eu tô fazendo aquela teoria de comer de tudo um pouco e aí o que que vai acontecer eu acho que iogurte é só proteína eu não sei que ele tem carboidrato a granola é saudável ela tem aveia uva passas né tem vídeo aqui no meu canal falando das frutas as frutas secas são as frutas que mais concentram carboidrato e aí ela coloca lá uma banana picada que é um pão então aí que entra a somatória então se eu tomei iogurte eu vou comer um ovo mexido porque o iogurte foi meu carboidrato tá então eu tomei iogurte que tem proteína bastante ele também tem 9 gramas de carboidrato é bem mais que um pãozinho low carb tomei meu café sem açúcar e comi ovo mexido que é 0,6 gramas de carboidrato percebe que eu não estou somando então esse equilíbrio essa noção do conceito é que vai fazer diferença na vida de vocês e vai tornar a dieta mais flexível tá eu não vou colocar assim ah esse grupo é X por exemplo proteínas vegetais tem muito vegetariano não sou contra tá gente por isso que eu não aceito falar que eu sou neura porque eu não sou neura eu sou bem flexível aliás flexibilidade é o que eu mais tenho então o que que acontece proteínas vegetais vão lá vocês devem me perguntar feijão lentilha grão de bico soja inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre grão de bico pra diabéticos esses alimentos eles estão no grupo das proteínas lá naquela pirâmide tradicional pirâmide alimentar tradicional aí a pessoa fala assim proteína eu sou vegetariano sou vegano o nutricionista pediu pra eu comer mais proteína eu vou comer proteína vegetal só que tem uma diferença da proteína animal da proteína vegetal as proteínas animais elas são concentradas em proteínas basicamente por exemplo o fígado de galinha que eu passei ontem a receita que é 100 gramas de fígado de galinha tem 0,8 gramas de carboidrato peito de frango tem 0 a maioria das carnes 0 gramas de carboidrato em 100 gramas em boa quantidade já as proteínas vegetais feijão lentilha grão de bico tem mais ou menos tem menos tá do que vamos pensar aí o arroz com certeza por isso que eu oriento mais feijão do que arroz pro diabético mas a pessoa tem que entender que ela tá comendo feijão e que às vezes ela libera o feijão porque é proteína mas é uma proteína que o miolo ali da lentilha da ervilha do grão de bico é carboidrato é uma menor quantidade do que carboidratos como a batata do que o arroz que é amido puro com certeza tem mais fibra tem mas tem que ser calculado então se eu tô comendo uma concha de feijão tem necessidade do diabético colocar arroz também tá entendendo aí eu vou colocar uma boa proteína que não tem carboidrato e encher de fibra vitaminas sais minerais e volume porque senão eu vou ficar com fome e liberar o que hormônios lá no intestino que geram saciedade que conectam com o meu cérebro e me geram sensação de saciedade que é o que gordura um fio bom de azeite sementes em cima da salada coloca uma semente de abóbora zinco magnésio né então na verdade é sempre ir pra comida de verdade Maria Amélia detesta verdura e legumes papilas tem que ser trabalhadas são adultos com paladar infantil precisa mudar muito 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 então é igual criança diabética gente a gente tem que trabalhar muito receita com essas crianças porque a receita muda o visual porque muitas pessoas elas têm uma elas são visuais pro alimento então quando você transforma um pão ali né você transforma um igual muita gente falou que tá delicioso é frango basicamente é frango com ovo ali e leguminhos e bate e põe nas forminhas fica parecendo uma empadinha na hora que você come é gosto de salgadinho de frango então mudou o visual às vezes aquela criança vai aceitar uma folhinha ali dentro uma fibra a mais às vezes o próprio adulto que tem o paladar infantil então não desistam na primeira vez ah Maria Amélia eu não gostei dessa farinha ok é permitido não o não é permitido mas busquem alguma alternativa eu falo o seguinte gente é café da manhã tradicional pão francês café com leite do brasileiro tô falando tradicional a pessoa passa a vida inteira comendo isso se você achar uma receita uma low carb do canal bolinho de frigideira ou pãozinho de frigideira ou do microondas que seja ou da airfryer que seja você adaptou não fica querendo achar mais receita não tá entendendo se você gostou daquilo vai naquilo e vai variando aí os vegetais a sua comida de verdade ok vamos ver mais uma perguntinha munguzá é um carboidrato puro a base de milho não pode tô brincando mas ah munguzá não sabia munguzá é um carboidrato puro tá vendo que eu aprendo com vocês gente por isso que eu gosto dessa troca munguzá é o carboidrato puro a base de milho talvez você conheça como canjiga branca infelizmente gente alto índice glicêmico e alta carga glicêmica como que eu oriento o diabético comer isso essas coisas que eu falei no início da live não pode ser dia a dia base não pode ser matando a fome nisso por exemplo um exemplo que eu vou dar aqui ai Maria Amélia festa junina eu quero ir na festinha do meu neto eu quero ir na festinha do meu filho sou diabético como que eu faço pra comer um canjiquinha primeira coisa você vai escolher lá alguma coisa então se eu quero canjiquinha eu quero canjiquinha tá e aí como é que eu posso fazer se é na minha casa ou se é fora vai fazer a diferença porque fora a gente não pode escolher muito mas se é na minha casa o que que eu vou fazer bastante que eu quero proteína que eu quero colocar nessa canjiquinha ou carne moída ou uma costelinha ou por exemplo frango desfiado tem gente que coloca linguiçinha não sei vocês vão escolher a proteína de vocês pode colocar ali a base então eu tô com a cumbuquinha aqui primeiro eu coloquei proteína ok aí eu já sei que ali é quase zero carbo depois eu vou vir com bastante couve crua fininha que que é isso vitaminas sais minerais fibras e baixo carbo e volume então eu vou colocar meu prato ali minha cumbuquinha e encher de couve crua e por último uma concha de canjiquinha eu não deixei de comer não é o ideal eu não faço isso na minha base meu dia a dia é a verdura é a proteína é menos carbo mesmo mas nesse dia mas nesse dia eu fiz isso isso vale pra feijoada mais as partes da feijoada carne bastante couve crua bastante volume uma concha de feijão mais a carne vocês vão ver que vocês vão ficar saciado e outra mindfulness atenção plena ao presente não coma aprecie aquele momento agradeça aquele momento e aí vocês vão comer devagar saboreando sabe por quê? porque quando a gente come devagar a saciedade é outra se eu como assim oba ai meu Deus não acalma e aí lá na festinha junina evite as outras coisas quando você chegar em casa você fez sua cocadinha low carb aí você não comeu a cocada lá da festa junina mas chegou em casa você tem a sua low carb? eu adaptei tô feliz lá não tinha nada pra beber ou bebe uma água com gás pede o garçom limão ou um refrigerante zero não tô mandando ninguém tomar refrigerante aqui pelo amor de Deus mas naquela alternativa numa festinha é melhor que você tomar suco de uva integral eu falo pra glicemia glicemia não tô falando saúde mas aquilo é exceção aquilo não é sua regra então é flexibilidade pra ser feliz isso não vai fazer parte da sua rotina entenderam? beleza e ah mas tem coisas que não tem jeito de fugir é um canjicão na festa junina pega o pote menor vai subir a glicemia mesmo não tem jeito vai subir não tem jeito não aí você está consciente que aquilo vai acontecer foi uma escolha sua errada ou certa não importa você também não é perfeito não tá? e aí se você não é perfeito eu me perdoo por não ser perfeito eu não vou fazer isso todo dia porque senão minha glicada se eu fizer isso todo dia vai subir então hemoglobina glicada é a última dica depende de estilo de vida low carb de preferência anti-inflamatório que você cuida do seu intestino você junto vai resolver gordura no fígado síndrome metabólica que é várias condições clínicas acontecendo ao mesmo tempo ácido úrico elevado inflamação que a gente vê através de uma ferritina muito alta fibrinogênio alto é PCR que é proteína ser reativa mais alta é a gente ácido úrico elevado triglicerídeos elevados então eu preocupo muito mais com triglicerídeos do que um colesterol de 230 250 tá gente então isso vocês tem que perceber que tendo um estilo de vida com menos carboidrato melhorando essa resistência insulínica várias condições clínicas vão melhorar tá ah fiz a low carb e o colesterol de 210 foi para 230 se a sua se o seu home r melhorou se a sua insulina baixou se a sua glicada baixou minha filha não se preocupe não se preocupe que esse colesterol ele é bom tá então é isso é preciso André Lourenço preciso urgente mudar minha alimentação isso aí gente a live é para isso é para motivar vocês conseguem olha olha a miúda aí glicose de 117 para 99 e glicada 5.3 seguindo todos os dias todas as suas dicas low carb é vida gratidão a você beleza olha lá a Vanessa essa munguzá é doce Amélia é feito com leite condensado Jesus na causa evita munguzá na vida gente e se comer sabe que vai subir aí vai ter que corrigir e aí se comer isso sempre porque às vezes come um munguzá a pessoa fala assim não mas eu como isso uma vez na vida tá mas e o resto e os conceitos eu como munguzá no almoço eu como arroz à tarde eu como tapioca depois é aveia com banana fit ah Jesus na causa hemoglobina glicada vai no céu é porque eu faço porque às vezes eu não sei por isso que o conhecimento liberta e conhecimento gente ele é tão gostoso que ele dá dá essa vontade aqui do André Lourenço eu tenho que mudar sabe é um empurrãozinho tá bom então é isso espero que você tenha feito sentido pra vocês essa live de 15 em 15 estarei com lives tá vai comentando aí aceito todos os comentários negativos positivos tudo me faz crescer tá bom um beijo fica com Deus vou deixar essa live salva e também vou pegar o descritivo que está no início da outra e colocar nesses daqui porque depois vocês podem maratonar esses vídeos que eu falei aqui é que eu falo das frutas que eu falo das farinhas que eu experimento o pão integral e vejo quanto que minha glicemia sobe mesmo não sendo diabética imagina um diabético pra vocês eu tenho vídeo de aveia aqui falando o porquê da aveia quando a gente entende os porquês a gente faz mais facilmente tá um beijo fiquem com Deus adeus